É uma crítica sim a esses policiais do Rio de Janeiro que mataram esse garoto, 12 anos, esse garoto saiu de casa para comprar um lanche e não vai mais voltar, Cauã foi baleado durante um confronto, aí você fala assim, mas é confronto entre policiais e militares, Gotinho, pode sobrar sempre a bala para um inocente, 3 tiros, 3 tiros num garotinho de 12 anos? E vou falar o que? Que ele estava armado com uma metralhadora nas mãos? Começa a inventar história agora para tentar incriminar o garoto? A família já falou, testemunhas já falaram, o amiguinho que estava com ele já falou, está todo mundo mentindo, só o policial está falando a verdade. E o garoto algemado dentro do carro, com 12 anos, depois de levar 3 tiros, você acha que esse garoto vai sobreviver? Colocar bandido, algemado, ferido dentro do carro e levar para o hospital, chegando 3, 4 horas depois, porque espera o cara morrer dentro do carro, era uma forma muito antiga que policiais utilizavam para exterminar pessoas. O garoto está ali, está sangrando, levou um tiro, foi um tiro acidental, aconteceu alguma coisa, um tiro aconteceu, aí você espera, espera um pouquinho, espera chegar o médico, o resgate, os paramédicos, socorristas. Não é o caso desse garoto, esse garoto levou 3 tiros, algemaram ele, jogaram dentro do carro, o menino morreu a caminho do hospital, se é que eles estavam indo para o hospital, roda a reportagem que eu já estou muito indignado com isso, vai. A mãe do adolescente está em choque. Eu fecho o olho, eu imagino tudo, sei lá, o que que meu filho passou. Cauã Noslinde Pimenta Peixoto, de 12 anos, morreu após ser baleado. Segundo os familiares, a criança estava passando o fim de semana com o pai e saiu de casa para comprar um lanche com o irmão de 10 anos. O que que ele te contou, essa criança de 10 anos? Ele fala a mesma coisa o tempo inteiro, que gritou Cauã, corre Cauã, assim que a Brise entrou na rua, que é a rua da lanchonete, corre Cauã. Aí meu filho encostou na perda e falou, eu não vou correr, eu não sou bandido. Quatro PMs em duas viaturas atendiam a uma ação para reprimir um baile funk que não tinha autorização para acontecer. Ao chegarem no local, teriam sido recebidos a tiros por um grupo de mais ou menos seis homens. Os PMs revidaram. A criança foi levada pelos policiais para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a mãe de Cauã, contrariando a versão dos policiais, o cirurgião do Hospital da Posse disse que o adolescente foi atingido por três tiros. No pescoço, no abdômen e na perna. Falaram que era um tiro de bala perdida, eu achei como a comunidade é perigosa, que ele estava com um tiro no braço, um tiro na perna, eu não sei. Mas assim que eu cheguei no hospital, eu vi que não batia a história. Luciana ainda afirma que o filho teria sido algemado antes de ser colocado na viatura. As pessoas que estavam no bairro em frente falam que a polícia chegou e ele encostou na parede, deu um tiro na barriga dele e ele já caído, deu outro e depois algemaram ele e botaram ele dentro do cambrão. Os suspeitos que teriam trocado tiros com os PMs fugiram. Segundo o porta-voz, a Corregedoria da Polícia Militar vai apurar o caso. E a Polícia Militar está pronta para colaborar com a investigação no que for preciso. Os policiais militares estão devidamente identificados e as suas armas relacionadas. Seis policiais já foram ouvidos até agora. Meu filho tinha 12 anos, saia para a casa do pai de 15, 15 dias e passava um dia e meio. Então, nada mais do que justo ter uma resposta da autoridade. Eu quero saber o que realmente aconteceu com o Cão Ampo. Obrigado.